Então, já tenho aqui o meu amigo Rex, aqui ao meu lado, porque também quero bolo e também quer café, mas estas coisas não podem ser, então, ai que maravilha, hum, muito bom, não faz nada bem, mas, é o que eu digo, é de vez em quando só, hum, tão bom, perdoe o mal que faz com o bem que sabe, não é? Então, é isso, à vossa saúde e à minha também. Então, vou dar início a mais um vídeo e desta vez vou fazer esta maravilha de bolo, um bolo de iogurte, espero que gostem, que fiquem comigo até ao final do vídeo para seguir a receita passo a passo. Então, até já! Eu para fazer este bolo de iogurte vou precisar dos seguintes ingredientes, eu quero dizer que vou fazer aqui na máquina, no Múcio Cozinho, e vou precisar de 150 gramas de iogurte natural, 250 gramas de açúcar, 300 gramas de farinha de trigo tipo 45 sem fermento, depois vou usar uma colher de sobremesa de fermento para bolos, neste caso eu estou a usar o Royal, depois 3 ovos inteiros, 50 ml de natas, 1 limão, que eu vou usar a raspa, só a casca, e 100 ml de óleo. Então, vou começar por lavar o limão e secá-lo muito bem, para depois então raspar. Agora, vou começar por usar a raspa de limão inteira, portanto, a raspa inteira, o limão deve ter mais ou menos 80 gramas de peso, é só a mesma raspa, não uso sumo nem nada. Raspo diretamente para dentro da máquina, ao qual eu vou juntar o açúcar na totalidade. Ligo a máquina e vou programar para 10 segundos, na velocidade 10. Depois, então, retiro a tampa e com a ajuda da espátula, vou levando para baixo o açúcar que entretanto se agarraram às paredes do copo. Agora, vou juntar, então, o iogurte na totalidade. Ao iogurte, vou juntar os 3 ovos inteiros. Depois, tapo a máquina, fecho-a muito bem, eu vou programar 20 segundos, na velocidade de 3. Já passaram os 20 segundos, e agora vou juntar, então, a farinha. Junto também os 50 ml de natas, a colher de sobremesa de fermento para bolos, e o óleo. Junto tudo, agora vou novamente tapar a máquina, e agora vou programar outra vez a máquina. Desta vez vai ser 1 minuto. E a velocidade de 5. E pronto. Chegou ao fim. E agora, vou deixar a massa ficar aqui no copo da máquina durante 20 minutos a repousar. Só depois disso, é que eu vou retirar para levar ao forno, que já vou pôr em pré-aquecimento a 180 graus, que vai cozer na forma que já está untada, durante 35 minutos. Convém sempre fazer o teste do palito. Por acaso, o meu já está cozido, como podem ver. Agora vou desenformar, e vou colocar sobre esta rede, para ele arrefecer mais rapidamente. Quero lhe dizer que está mesmo muito fofinho, muito bom, que até dói a mexer nele. Depois de arrefecer, povilhei com açúcar em pó, e como vê, está esta maravilha. Está na hora do lanche. Vou cortar já uma fatia, para que vocês vejam como ele está. Maciozinho. Macio, e digo, uma maravilha de bolo. Está uma grande delícia. Quero agradecer o facto de estar aqui. Muito obrigada pela sua companhia, e até ao próximo vídeo.